Olá, bem, vamos falar agora das propriedades da vista, o que é as propriedades da vista? As propriedades da vista são esses ícones aqui embaixo, olha, dá pra ver, blá blá blá, aqui ó, tá, começando aqui pela escala, ok? Vamos lá, então eu vou alterar a escala aqui, botar 1 para 100, ah, os textos ficaram maiores, certo, errado, não é os textos que ficaram maiores, tá, no Revit o texto ele não aumenta ou diminui, o desenho é que aumenta e diminui, ok, com a alteração da escala, então vou voltar para 50, tá, e olha, os textos permanecem na mesma altura, Aqui no Revit funciona assim, quando você determina a altura de um elemento, ele vai servir para qualquer cota, quando você jogar na área de impressão, eles sempre vão aparecer com a mesma altura, vamos ver aqui a cota, por exemplo, editar a cota, selecionei a cota, e vamos ver qual é a altura que a cota está, é, tamanho do texto, aqui olha, 2.5, essa é a altura em qualquer escala, vamos testar, vamos lá, o pessoal às vezes é cético, né, não sei o que, 1 para 50, tá, vamos ver o nosso corte, tá, nosso corte está aqui, vamos jogar uma cota nele aqui, não vou salvar, vou colocar daqui para cá, pronto, detalhe, 1 para 50 também, eu vou alterar para 1 para 100, pronto, a mesma cota, tá legal, E agora, para enxergar essa comparação, não é na tabela não, na folha de impressão, ok, eu vou puxar as 2, tanto o nível 1, clica, segura, arrasta e coloca lá, Bom, vai ficar meio assim, grande, porque eu ainda não mexi nas elevações, vou alterar já já, tá, vou deixar aqui pertinho, e vou pegar aqui, o meu corte, e também clica, segura e arrasta aqui para dentro, pronto, vou botar o corte bem aqui, ó, pronto, tá, Então, veja bem, aqui em cima está o meu desenho, ó, uma planta baixa, na escala de 1 para 50, e aqui está o meu corte com a escala de 1 para 100, observa aqui, aproximando os dois desenhos, olha, como que no alto, pessoal que usa AutoCAD, né, Aproximando as duas viewports, colocando uma ao lado da outra, olha, a altura é a mesma, a cota é a mesma, ok, ou seja, não importa se eu alterar a escala, colocar 1 para 75, para 200, o texto, a altura do texto, De cotas, de marcação de elevação, de cortes aqui, de identificação de ambiente, identificação de esquadrias ou de materiais, todos eles permanecem com a altura que você definiu lá, quando você estava construindo ou configurando esses elementos todos que eu falei, ok, Então, você pode com segurança alterar a altura, tá, de uma cota, por exemplo, que a gente está trabalhando, tá certo, e ter certeza que em qualquer vista, em qualquer escala, ela sempre vai manter aquela mesma altura, ok, Então, basta uma vez a configuração, já vai servir para todos, porque no CAD é diferente, né, ah, vai imprimir com que escala, chefe? Vai imprimir com a 200, então você faz um monte de texto, tá certo, copiando, E marcando lá isso, quando você, logicamente, não fez curso comigo de AutoCAD, que se não, você tem um fatorzinho de escala lá, que altera tudo uma vez só, mas na maioria dos casos, você cria um layer para cada tipo de texto, para um tipo de escala, ok, aqui não tem isso, beleza? Então, aqui, voltando aqui as configurações da vista, né, as propriedades da vista, nós vamos aqui, ah, não tem 1 para 75, David, personalizar, 75, e ele mesmo faz o trabalho de reconfigurar, ok, para 1 para 75, na proporcionalidade, tá, vamos voltar para 1 para 50, que mais se encaixa aqui no nosso modelo, tá, E são propriedades, lembrando, né, essas propriedades aqui, essas características, são propriedades dessa vista aqui, ou seja, do nível 1, tá, no nível 2, tem outras propriedades, tá, se eu alterar, não vai alterar em outra, David? Não, essas são propriedades desta vista, tá, Uma outra aqui, na sequência aqui, olha, já vimos a escala, não preciso falar mais muito dela, vem aqui o grau de detalhamento, o nível de detalhe da minha vista, tá, se eu colocar fina, e as minhas paredes tiverem divisões, eles vão aparecer todas as divisões aqui, se o teu está escuro, a linha está forte, é porque tem que clicar bem aqui, tá, aqui em cima, olha, até considera que isso faz parte aqui, ó, pronto, olha, o seu deve estar assim, né, É assim que vai sair na impressão, tá, vê aqui uma linha mais grossa, uma linha mais fina, olha aqui, uma linha grossa, uma linha fina, é assim que vai sair na impressão, Mas, para quê? Para trabalhar? Eu prefiro trabalhar assim, clico aqui nele, coloco todo mundo fino numa mesma espessura, para eu poder enxergar de uma forma melhor, ok? Beleza, então, o ideal é que esteja aqui em baixa resolução para poder trabalhar, que aí não exige muita memória da máquina, quando está a opção fina, exige mais da máquina, porque ele tem que mostrar tudo, tá, que é um projeto simples, a máquina não vai sentir, mas é um projeto mais robusto, é interessante você trabalhar com a resolução baixa, ok? Esse carinha aqui, olha, estilo visual, eu posso escolher o arame, linha oculta, sombreado, sombreado e o realista, no 3D a gente consegue entender melhor essas propriedades, tá, aqui, olha, está o modo realista, o que é o modo realista? Ele aplica, ok? O material diretamente aqui, olha, a madeira, tá certo? Aqui, olha, a pastilha de vidro, olha que perfeição, tá, eu consigo ver imediatamente essas propriedades que eu dei, tá, no modo realista, tá, o branco é o branco que vai sair na renderização, lógico que aqui não tem efeito de luz, sombra, reflexão, atenuação e etc, tá? O modo arame, todo mundo fica com linhas, tá, perde qualquer tipo de volume e você consegue enxergar o projeto de uma forma mais ampla, às vezes é muito útil para você enxergar quando tem vários cortes, vários pavimentos, tá? O linha oculta é o mais comum, é o que na verdade você vai trabalhar, tá certo? Tudo bem? É o que você vai trabalhar normalmente. Tem esse sombreado aqui, o sombreado não é muito útil, tá, mas esse aqui é, sombreado com arestas, tá, ó, é ele com cor, tá, também é muito, é, é, eu trabalho mais com essa opção aqui. Eu aconselho a trabalhar com a linha oculta, porque é nesse formato que você vai imprimir, tá, você pode esquecer, mas as cores ajudam muito a visualizar melhor o volume, ok? É, cores consistentes, é, eu não sei o que é a cores consistentes, eu acho que é uma variante entre a linha oculta e o sombreado com arestas, tá, cores consistentes, botou um branco bem branco, né, gostei dessa aqui, ainda não tinha testado. Bom, acho que eu vou trabalhar com as cores consistentes, tá, e a realista a gente já viu, né, que ele aplica diretamente o material que você escolheu. Beleza? Ok. É, vamos voltar aqui, cores consistentes, gostei dela. Só que na cores consistentes ele não libera essas duas opções aqui, não sei porquê. Eu vou voltar então pra linha oculta, que aí ele me libera. Aqui é o caminho do sol ativado, isso aqui nós vamos ter uma aula só pra demonstrar isso aqui, mas enfim, é pra mostrar qual o impacto solar nesse projeto. Pra falar sobre isso, nós temos que verificar o posicionamento do projeto, em relação à realidade do projeto, ou seja, aquele lance com a bússola, não sei se eu já fiz, mas vou ensinar, mostrar como é que eu uso uma bússola pra poder se centralizar o projeto em relação ao sol, ok? Pra gente ter os efeitos do sol dentro do projeto de uma forma mais realista, tá? A gente vai ver isso mais lá na frente. Aqui é a sombra, sombras ativadas, olha, coloca a sombra, fica bonitinho, tá? Não aconselho trabalhar com sombra, porque exige mais da máquina, ok? Projetos básicos como esse, tudo bem, mas projetos maiores é melhor não. No momento de gerar vistas, aí, logicamente, você abre as sombras. Desativar, opa, desativar a sombra. Aqui, a gente entra na renderização, tá? É aqui que a gente manda renderizar, nesse bússimo aqui, que é um símbolo mundial de renderização, tá? Também vamos ter uma aula específica pra renderização, não é agora, mas já sabe que é aqui, tecla de atalho RR. Isso aqui, recortar vista, isso aqui é o campo de visão. Tá? Eu vou habilitar aqui ele, pronto, tá habilitado. Cadê meu campo de visão? Não tá aparecendo o campo de visão. Vamos visualizar. Ah, é porque tem que acender aqui na lâmpadazinha o campo de visão, tá? De corte. Digamos que eu quisesse não ver todo o 3D, só quero ver essa parte aqui, ó. Pronto. Aí, ah, mas eu não quero ver a linha, eu quero ver só o 3D cortado. Aí você apaga. Ó, vê que ficou apagadinho, tá? Então, eu acendo pra reconfigurar, tá? Ah, não, não quero esse negócio, no 3D eu não vou precisar dele. Nas outras vistas você vai precisar, tá? Era como se fosse o tamanho da tua viewport, certo? Esse óculos aqui é muito firme, tá? Vamos já aprender como é que a gente usa dele. Na verdade, talvez uma das coisas que mais você vai usar dentro das propriedades da vista de cada uma das vistas, tá bom? Vamos ver como é que a gente trabalha isso. Bem, você vai agora pegar um papel e uma caneta e vai anotar essas teclas de atalho. Você pode esquecer todas elas, mas essas são essenciais, tá? Primeira tecla de atalho é o seguinte, você seleciona aqui a parede e digamos que por algum motivo, tá? Você vai usar essa ferramenta com certeza. Eu quero esconder temporariamente essa parede aqui, tá? Só essa parede. Então, você vai digitar HH, tá? HH ele esconde depois do elemento selecionado, tá? Eu vou dar um SD aqui, ó. E ele sumiu, tá? Só aquele elemento selecionado. Como é que eu sei que ele sumiu? Porque, olha, quando tiver alguma coisa escondida, ó, percebe que o óculos ele já avisou aqui, tá? Que tem algo escondido. Ó, tá vendo essa borda azul meio esverdeada? Tá? Ela indica que há algo escondido. Como é que eu vejo o que eu escondi? Bem aqui nessa lâmpadazinha. Ó, ele mostra só o elemento que tá escondido, tá? Tá vendo aqui? A lâmpadazinha se não usa muito. Tá legal? Olha lá. Tá? Ô, David, legal. Mas como é que foi que fez isso? Olha, seleciona a parede e vem aqui, olha. É, ocultar elemento. A tecla de atalho devia aparecer aqui do lado, mas não aparece. Ocultar elemento. Ou seja, tecla de atalho HH. Tá? David, eu quero esconder todos os elementos, toda a categoria. Aí, HC. HC, ó. Some todas as paredes, tá? E, David, agora eu quero voltar. Você pode vir aqui no óculosinho e clicar aqui, olha. Reiniciar, ocultar, isolar temporário. Tá? É nesse de baixo. Não clica no de cima. Nesse de baixo. Aí, volta todo mundo. E a tecla de atalho, David? H, R. Pronto. Volta todo mundo. Como é que eu sei que voltou todo mundo? Porque, olha, não tem mais aquela borda aqui ao redor. Então, H, H some o elemento selecionado. Por exemplo, aqui a porta. H, H. H, C some toda a categoria. C de categoria. H, C. Ah, esse de agora eu quero voltar novamente. H, R. Ok? Volta todo mundo. Beleza? Então, olha lá. Isso é um temporário. Você esconde, tá certo? Se você fechar e fechar o arquivo e abrir novamente, ele vai voltar. Como é que tira definitivamente? Por exemplo, quando é que você usa para sair definitivamente? É quando você, na vista, você não quer que alguns elementos apareçam mesmo no momento da impressão. Ok? Eu vou aqui, olha. No nível 1, por exemplo. Tá? Tá vendo as elevações aqui? Tá? As elevações, sim. Eu quero que ela apareça na hora da impressão. Mas agora elas não estão ajudando. Elas só estão atrapalhando, porque elas estão longe. Então, como é que você faz? Dá H, H, H. Não, não é. Aqui é outra tecla de atalho. É V, H. V, H. Pronto. Elas somem. Mas cadê a linha aqui, David? Se elas sumiram, cadê a linha? É porque isso aqui não é um temporário. Você realmente desabilitou o elemento da vista. Tá certo? Ou seja, ele não vai aparecer aqui nessa vista. Mesmo que eu crie uma outra, ela não vai aparecer. E se eu fechar o arquivo e abrir, vai continuar sem aparecer. Tá legal? E como é que eu trago ela de volta? Eu selecionei, digitei V, H. Ele sumiu. Como é que eu trago ela de volta? Aí você clica em VG. VG. Aí aparece esse elemento de novo. Como? Ele escondeu. Ele não sabe qual é. Você tem que dizer pra ele. VG. Abre essa galera aqui. Nós vamos trabalhar ela mais tarde. Categoria de anotação, elevações. Marco ela de volta, ela volta a aparecer. Pronto. É como se fosse o habilitar e desabilitar lá nos layers. Tá? Então, eu selecionei aqui, pra linguagem de AutoCAD, selecionei esse layer e desabilitei ele. Eu congelei ele. Tá bom? Aí eu digito V, H. Ele some. Quero trazer de volta. Quero descongelar. Tá? Aí eu digito VG. Aí vou lá na categoria de anotação e marco ele de volta. Pronto. Pronto. Ok? Então, aprendemos como usa. Assiste várias vezes essa videoaula porque você vai realmente precisar. Quando isso aqui estiver muito conturbado de linha pra cá, ele traça pra ali, traça pra lá. É interessante você, por exemplo, pegar... Já cotei. Não vou precisar das cotas agora. Tá legal? Aí o normal é eu, como eu faço, eu dou um VH. Pronto. E depois eu vou chamar ela de volta. Problema. Se você quiser criar uma nova cota aqui, por exemplo, daqui pra cá. Pronto. Ela não vai aparecer. Por quê? Porque está desabilitado. Aí eu digito VG. Vou aqui na categoria de anotação e marco a cota novamente. Dou OK. Pronto. Lá. Aquela cota que eu criei, ó. Tá bem aqui, já no meio, atrapalhando as outras. Vou deletar ela. Beleza? Aprenda a usar que isso é muito, muito, muito útil. Ou então, por exemplo, não quero ver a cota temporariamente. Posso esquecer de colocar na hora da impressão. Blá, 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 blá. HH. Seleciona. HH. Pronto. Opa. No caso, eu quero assumir todas. Seleciona. HC. Pronto. Todo mundo foi embora temporariamente. Como é que eu sei? Olha aqui a linha azul esverdeada. Configurações de visualização. É isso aí. Propriedade da vista. Tá OK? É isso aí.